Após uma semana histórica de mobilizações em defesa da universidade pública e do ensino gratuito e de qualidade, um ato na manhã desta sexta-feira no Teatro da Reitoria reuniu professores, servidores, alunos, egressos e comunidade. Todos juntos, em uma só voz, contra os cortes das verbas de custeio da universidade que bloqueiam mais de R$ 48 milhões para despesas elementares para o funcionamento da universidade. Um momento que pede uma tomada de posição. A mobilização que fizemos nesta semana foi um marco histórico na história da educação do nosso estado. Nós saímos das nossas atividades rotineiras, não é isso que a gente faz todo dia, para poder fazer algo que é muito importante e que, tenho certeza, deixou em cada um dos que participaram dessa mobilização um aspecto da sua formação que vai ser definitivo, que vai ser para a vida inteira, que é o quê? Entender que nós temos que nos relacionar com a sociedade, com as pessoas que financiam a universidade, que esperam da universidade uma resposta para aquilo que são os seus anseios mais imediatos. Nós nos aproximamos da cidade, nós abrimos as portas da universidade, nós fomos para a rua, nós nos aproximamos das pessoas, da nossa cidade, enfim, eu tenho certeza que isso é uma aula de cidadania que vai deixar uma marca definitiva nos nossos alunos. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca abriu o ato, destacando as ações da universidade durante a semana. Como todos e todas sabem, iniciamos na segunda-feira falando com parlamentares da bancada federal, depois eu falo um tanto mais sobre isso, terça-feira foi um dia lindo, entre os nossos estudantes, sobretudo foram às ruas, às praças, aos terminais de ônibus, dentro dos ônibus, para mostrar o tipo da maldura que se faz aqui dentro da universidade. Na sequência, seguiram-se as falas de representantes da comunidade acadêmica da UFPR. Graças às políticas de inclusão e graças às políticas de assistência estudantil, aquela criança e muitas outras hoje podem chamar esse monumento do Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná, de casa. E essa universidade, podemos chamar de casa, é um símbolo da sociedade paranaense, não tanto pela arquitetura monumental do prédio histórico, mas pela alma que ela incorpora, traduzindo a inovação, a cultura e a cidadania que a universidade, em todos os seus campos, promove há mais de 100 anos. Um país que pretende ser civilizado não pode abrir mão do pensamento crítico que impulsiona o conhecimento tecnológico e científico. Sim, as universidades, muitos setores da sociedade brasileira, do setor produtivo, param, porque esse corte, ele representa um bloqueio, não só dos recursos, mas um bloqueio do pensamento, da produção em ciência, tecnologia e cultura dentro da universidade. A universidade brasileira vive, nesse momento, um dos seus piores momentos em relação às políticas governamentais federais. Há uma clara posição do governo federal contra as universidades públicas, os institutos federais, que compõem, no seu conjunto, a maior produção científica, intelectual, acadêmica desse país. Mais de 90% da produção científica é feita nas universidades públicas. E o Estado brasileiro tem o dever da sua manutenção. Afinal, as universidades existem aqui no Brasil, os institutos existem, a partir daquilo que todo brasileiro faz, a contribuição econômica que cada um faz nos seus impostos, a universidade vive disso e ela devolve cotidianamente à universidade os frutos desse investimento. Um teatro da reitoria lotado vibrava a cada palavra de incentivo e gesto de solidariedade. Hoje, na sexta-feira, fazemos esse evento que é nosso, da universidade, para mostrar a nossa pauta específica. Aquilo que, de trágico, existe nesse corte de quase 50 milhões de reais que nós sofremos e no corte das bolsas de mestrado e doutorado que aconteceram há pouco. Então, é mais um movimento, no sentido, nesse caso, de mobilizar a nossa comunidade, técnicos, docentes e estudantes, para que, em conjunto com as entidades da sociedade civil e da sociedade política que estão se agregando a esse movimento, a gente possa sensibilizar o governo federal quanto à impossibilidade absoluta desses cortes permanecerem assim. Terminadas as falas, um abraço simbólico tomou o pátio da reitoria para mostrar que a Universidade Federal do Paraná nunca caminhará sozinha.